Aí, França, hier, hier, messe dame, vamos, vem aqui, passa na frente, camarada Dume Dominique Capuzzi, bassista, professor de música, vocês estão em hier, no meu apartamento que eu alugo, hoje é um grande dia, hoje eu vou fazer uma homenagem a nosso ídolo, todo mundo sabe de quem eu estou falando. Um barracão de zinco sem telhado, sem pintura lá no mundo, um barracão e um trancalô. Lá não existe felicidade de arranha-céu, quem mora lá no mundo, vive pertinho do céu. Um barracão de zinco sem telhado, sem pintura lá no mundo, um barracão e um trancalô. Tem alvorada, tem passarada ao amanhecer, sem funinha de pardais anunciando anoitecer. Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, João Gilberto. Muitos anos de vida. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário, parabéns de todos. Todos os desafinados João Gilberto, parabéns. Todos os desafinados do Boa Sanova Clube do Rio de Janeiro, para você. Pode cortar.